As declarações das nossas autoridades são em cima dos problemas pessoais, pelo jeito. Resolveu o problema da família, está segura, ótimo, tudo bem. Mas e o povo? O que vai acontecer conosco? Nós temos aí muitas questões para serem pensadas, discutidas, faladas com tranquilidade. E não está acontecendo essa tranquilidade. Eu costumo passar as manhãs, vamos dizer assim, quando acorda, vendo o noticiário internacional. Porque, afinal, o coronavírus já passou, vamos dizer, a primeira onda, pegou em cheio a Ásia e a Europa. E agora os Estados Unidos? Só que a tese da gripezinha foi um desastre total e absoluto. No Brasil, o pessoal esperou o carnaval para descobrir que já tinha gente com coronavírus aqui. E não era óbvio, era natural. O carnaval é o caso de São Paulo. Congonhas, Guarulhos, Porto e Santos, festejaram o carnaval para valer. Não podia dar no que deu. E daí para cima, muito pior, porque o carnaval é uma tremenda festa popular em inúmeras grandes cidades brasileiras. Isso tudo numa situação que já era crítica. Os noticiários falavam diariamente da crise do SUS no Rio de Janeiro e em outros lugares. O Rio de Janeiro, então, é o concurso. A corrupção lá pegou em cheio. Ou pega em cheio há muito tempo. Me lembra de uma notícia que eu sou paciente, faço tratamento de câncer há quase 10 anos. E sei da importância da repetição, dos remédios, dos exames. Felizmente, eu tenho um plano, uma fundação que tem sido bem administrada e bem cuidada. Mas o drama, eu fico imaginando o drama de quem não tem isso tudo. As autoridades não esquenta a cabeça. Elas têm até médico particular pago pelo Estado. Afinal, a vida do prefeito, do governador, do presidente da República é muito importante. O que justifica um aparato policial, clínico, especial para proteger a vida deles. E quando as próprias autoridades não acreditam no coronavírus, é óbvio que o povo vai acreditar. Afinal, vai acreditar em quem? Qual é o eleitor que aceita dizer que votou errado, não é? Então, nós estamos tendo aí um pesadelo colossal com risco de se tornar muito pior. Até porque temos aí a dengue e outras coisas. O pessoal fala em vacina, em remédios. Eu não esqueço, nunca está ali domida. É que durante um tempo foi um remédio usado bastante e depois começou a mostrar seus efeitos. Por isso, a cautela em relação aos remédios. Estava vendo uma manchete, até uma reportagem sobre o desafio ético dos grandes laboratórios. Quando que eles poderão dizer que aquilo que fizeram de fato é bom? Há muita coisa a pensar, a ponderar. A própria dengue. Aí no caso oposto. O Brasil ficou, conseguiu praticamente acabar com a dengue. Aí quando acabaram, paralelamente, quando o Brasil demonizou, ou concordou com outros países de que o DDT não deveria ser usado, a dengue apareceu com tudo. Então, há muitas facetas, há muitas questões a serem discutidas. O que há é que as pessoas não devem ver isso como se fosse um jogo de futebol, em que existe a torcida a favor, a torcida contra. Eu sou a favor, eu sou contra. Que burrice, gente, agir dessa maneira. E se alguém duvida, pode achar que a imprensa, a mídia brasileira tem problemas. TV de Portugal fala português. Não é difícil entender o que eles falam. TV japonesa, eu não entendo o japonês, mas gosto de ver, porque eles têm uma técnica de comunicação toda especial. Aí vem a Deutsche Welle, vem a RTVE, e aí por diante, BBC, tudo. Comece um dia vendo isso aí. Vejam, por exemplo, o que eles estão usando, além das máscaras de aparelhos para desinfetar as pessoas, os ambientes. Está vendo hoje Moscou lá com quatro, cinco, bi, caminhões, espalhando, lavando as ruas. E o pessoal lavando tudo. Bem, aí a CGTN, muitos vão dizer que isso é coisa de comunista. Mas, gente, nunca foi tão importante quanto agora tomar juízo. E nós, velhos? Nós somos os grandes alvos do coronavírus. Merecemos, não é? O divertido até é que eles proíbem as pessoas idosas de entrarem em tudo quanto é ambiente. Quando o principal vítima pode ser essa pessoa idosa, que é obrigada a ficar em isolamento, enquanto que os mais jovens se expõem, se arriscam, fazem loucuras. Acho que deveria até inverter o processo, não é? Mas temos muitos problemas. É o caso de espaço aí de... Ah, mas o sul do Brasil está melhor. Sempre esteve, né? Eu sou de Blumenau. Lá, uma das primeiras coisas que os colonizadores fizeram foi escola. Então, eram protestantes, luteranos. Depois hospitais. Santo Isabel, Santo Antônio, Santa Catarina, que agora é asilo. E assim foi. Quer dizer, aí é fácil. Está lá o parque, a festa, a Oktoberfest lá, cheia de espaços sendo usado para tratar quem pegar o coronavírus. Não é isso? Estão tendo sucesso. Alguns até usando a famosa, parece, hidroxicloroquina. Minha irmã é fã desse troço. Mas é muito perigoso falar em remédio. Quem tem que falar em remédio é o médico. Não é um leigo que nem eu. Quem tem que dizer o que fazer é o médico. Por isso, gente, qualquer suspeita, procurem atendimento. E pensem bem, antes de pegar, trazer, levar a doença. Há muita coisa em jogo. Inclusive, as próximas eleições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.